José Ferreira de Albuquerque O Ferreira da Serra Nasceu no sítio Serra dos Ferreiras, localidade tradicional habitada pelos irmãos Manuel Ferreira de Macedo e José Ferreira de Macedo em 1859. Oriundos de Cacimbinhas e filhos do capitão Amaro da Silva Valente de Macedo, sogro de Manuel André. Com clima bucólico, berço de iluminados vultos, personalidades simples e importantes de alta notoriedade para esta cidade e lá viveu sua infância, terreno estável da vida. Este tempo foi intenso e feliz. Era um cenário agrícola preenchido cada espaço pela natureza. No verão, sentia as calcitrantes temperaturas e no inverno o gelo do vento. Os banhos no tanque novo, o trabalho no roçado e o enrolado fumo na safra marcaram demais suas memórias. Ele caminhou pela estrada do tempo em uma cidade regida por impulsos agudos de crescimento. E com sua percepção e força, foi corresponsável por esta onda insolúvel que vive esta terra. Graças também a sua contribuição, hoje somos um povo sinônimo de progresso e empreendedorismo. Com visão de lince para o trabalho, sua vida foi sustentada pelos eixos expressivos da simplicidade, da decência. E assim decolou com sua história no espetáculo da existência, sendo ele uma síntese apurada dos laços do engrandecimento. Filho da saudosa Antônia Joca Ferreira de Albuquerque e Pedro Ferreira Sobrinho, figuras humanas benquistas na sociedade arapiraquense. Hoje é morador do Alto do Cruzeiro, outro berço do surgimento desta terra, onde Marcelino Magalhães e outros progressistas retiravam das redondezas de sua atual moradia a matéria-prima utilizada no fabrico de tijolos e telhas, cujas brancuras adivêm das características do próprio minério que muito contribuiu para o engrandecimento desta cidade. Por ser parte desta terra e ter contribuído com o desenvolvimento dela, é que José Ferreira de Albuquerque é uma das raízes de Alapiraca.